Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia, tudo bem com vocês? Gente, muitas pessoas me procuram me perguntando se a pessoa é narcisista ou não é narcisista, como ter certeza uma vez que a criatura se desculpa de vez em quando. Olha só, eu acho importante fazer aqui um esclarecimento. Nem todos os narcisistas vão agir exatamente de forma igual, porque existem outras variáveis. São vítimas diferentes, são suprimentos diferentes, são tipos de suprimentos diferentes. Então vai haver algum tipo de variação, embora o cerne da coisa, o cerne do transtorno esteja presente ali. Você vai identificar, inclusive através dos vídeos que nós produzimos, mas o fato de ah, narcisista nunca se desculpa, nunca assume responsabilidade, narcisista não tem sentimento, então não chora. Então já que essa pessoa que está comigo chorou ou chora, logo ela não é narcisista. Ah, ela se desculpa, ele se desculpa. Então eu considero que essa pessoa não seja narcisista, porque já que ela pede desculpas, então não se fie por esses pequenos detalhes. Eu venho falando nos últimos vídeos a respeito disso. Você não pode pegar uma coisa, um fato isolado desse e eliminar, deletar, ignorar todo o resto que você identificou de comportamento dessa criatura com você. Até porque, independentemente do diagnóstico, se essa pessoa é portadora do transtorno de personalidade narcisista ou não, se você está nesse conteúdo, se esse conteúdo te chama a atenção, se você identificou inúmeros comportamentos que correspondem a tudo aquilo que nós estamos dizendo por aqui, significa que você está numa relação de abuso, significa que você está numa relação indigna, significa que você está em sofrimento. Talvez não seja ainda um sofrimento consciente para você, mas o sofrimento está aí. Não fosse isso, você não estaria assistindo esse tipo de conteúdo, não estaria se identificando com esse tipo de material. Então, preste muita atenção. Ah, mas a criatura, ela se desculpa quando faz algo de errado. Eu acho que você tem que prestar atenção numa coisa muito mais importante, muito mais poderosa e muito mais definitiva do que essa fala, do que essa verbalização desse pedido de desculpa. Ok, primeira coisa. Quantas vezes essa pessoa já te pediu desculpas pelo mesmo motivo? Pela mesma situação, pela mesma questão ali sendo abordada. Tá, ela já te pediu desculpa mais de uma vez. Então, significa que ela fez a mesma coisa que não foi legal mais de uma vez. Ok. Ela se diz arrependida, o que não é incomum. Você pode não acreditar, mas não é incomum. Existem narcisistas que sim pedem desculpa. Desculpa, existem narcisistas sim que assumem responsabilidade verbal. Porque o que é você assumir responsabilidade? É você se comprometer consigo e com o outro de mudar a sua prática, de mudar de rota. E não é isso que essa criatura narcisista provavelmente está fazendo. Então, o que você tem que atentar? Não é para o fato dela verbalizar. Ai, eu estou errado, estou errada. Eu admito que errei ou eu não farei novamente. Ok, tudo bem. Mas e as atitudes? Estão condizentes com essa fala? Você identifica mudança no comportamento dessa pessoa? Porque se você não identifica, eu te pergunto qual é o valor desse pedido de desculpa que essa pessoa te dá? Qual é o valor dessa coisa de assumir responsabilidade pelos próprios erros se não passar do verbal para a ação? Então, o que você tem que observar é a mudança no comportamento. O que você tem que observar são os frutos. Eu sempre vou falar dos frutos. Ah, eu não tenho certeza se a pessoa é narcisista. Tá, então vamos fazer a pergunta de um jeito diferente. Você está feliz nesse relacionamento? Você é tratado, você é tratada da forma que você gostaria? Você tem paz? Você tem segurança? Você tem confiança nessa pessoa? Quantas vezes no mês ela te faz sorrir? Em comparação a quantas vezes no mês ela te faz chorar? Não estou discutindo aqui se a pessoa é narcisista ou não. Eu já estou num outro tópico. Eu já estou num outro caminho. Responda essas perguntas para você. Esse relacionamento é saudável? Ele te dá satisfação? Ele te dá prazer? Ele te dá orgulho? Talvez você diga assim. Ah, mas hoje em dia nenhum relacionamento dá isso? Tudo bem. Tá certo. Mas é porque nenhum relacionamento proporciona isso que você está disposto, está disposta a aceitar isso daí que você tem? Porque se você disser que sim, o que você tem a ver com o fato de não ter nenhum relacionamento bom por aí e todo mundo aceitar isso? Aí é nessa hora que eu falo que nossas mães tinham razão. Você não é todo mundo. Você é você. Você tem que dar conta daquilo que é bom para você. Você tem que dar conta daquilo que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu interior. Tire a visão do outro. Esqueça um pouquinho o comportamento do outro. O que esse comportamento dele causa em você? O que o comportamento dessa pessoa? O que as atitudes dela? O que esse pedido de desculpa dela? Essa autorresponsabilidade que essa pessoa demonstra de vez em quando? Como que isso se reflete em você? Na forma como você se sente, na forma como você se vê, na forma como você tem vivido. Então isso é até muito mais importante do que ter a certeza se a pessoa é narcisista ou não. A questão é por que você está aceitando esse tipo de tratamento. A questão é por que você não consegue sair disso. O que te linka? O que te vincula? Qual parte de você está se ligando, se conectando a isso e achando que é normal? Que você só tem essa via? Que você não pode sair? Ou que você não deve? Que o errado, que a errada é você? Você já reparou que a maioria das vezes, você que sai se desculpando, a pessoa erra, a pessoa falha com você, a pessoa quebra promessas e ela cria uma situação, ela cria um enredo. Ela faz uma inversão em todo o contexto, que se ela chegar a se desculpar com você, no fim da história você se sente um monstro. Você que se sente culpado, culpada. Ela pode até se desculpar, mas no fundo, no fundo, você acredita que a pessoa errada é você. Então, que relação é essa? Que o outro te trai, mas a culpa foi sua. Que o outro te maltrata, mas a culpa é sempre sua. Que o outro te despreza, mas foi você que causou o desprezo. Então, ela é uma vítima, na verdade. Você que é o algoz. Se você for pensar dessa forma, então comece a se distanciar dessas falas. Mas comece a usar o seu racional. Se você for usar a sua emoção, se você for usar o seu desejo de manter a relação, qualquer coisinha que essa pessoa fizer positiva vai ser uma brecha na sua mente pra você se convencer de que não tem nada de errado com ela, que se ela fizer terapia ela melhora, que vai dar certo sim. Você que tem que melhorar um pouco aí, porque você também não é uma pessoa perfeita. Você vai inventar uma série de historinhas na sua cabeça pra combater essa dissonância cognitiva. Pra combater essa coisa que, no fundo, no fundo, você sabe que você tá numa relação indigna. Mas é tão difícil aceitar isso, que talvez você jogue um pouco de perfume no lixo que essa pessoa joga em cima de você. Então, não é porque ela se desculpa que ela não é narcisista. Não é porque ela se desculpa, porque ela até chora, ou porque ela se diz responsável, ela assume os erros dela, que ela não está te manipulando. Ao contrário, ela só quer mais uma chance de fazer você de bobo, fazer você de boba. E acredite, há um gozo neles quando eles conseguem isso. Porque cada vez que você perdoa uma pessoa que claramente não muda de atitudes, você tá dizendo pra ela que ela tem o direito de fazer um pouco mais. Como se fosse um elástico, sabe? Ela vai puxar mais e mais e mais e mais até arrebentar de alguma forma. E nunca arrebenta do lado deles, porque eles não têm sentimento pra arrebentar do seu. Então, antes que isso aconteça, pare de ser só coração, coração. Pare de pensar só no outro e comece a ver o que é bom pra você. Tá te fazendo bem? Esse pedido de desculpas aí, veio acompanhado de atitude, mudou, melhorou, tá te fazendo feliz, porque se não tiver, é uma boa oportunidade de você refletir sobre. Se você ficou até aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.